Mariana tem 17 anos, acompanha 5 blogs, vê tudo que é vídeo que aparece no YouTube, está sempre ligada com a amiga Joana, faz pesquisa na internet e tem um perfil no Orkut. Marina manda fotos para os tios, tem 123 amigos no message, um twitter e dois e-mails. Marina treina o inglês com uma amiga americana, visita o museu em Moscou, consulta a previsão do tempo em Manaus. Ela envia o resumo da aula para Joana, dá palpite sobre música e consulta informações sobre título de eleitor. Marina consegue fazer tudo isso graças a uma coisinha conhecida como internet. Tem gente que usa a internet para se divertir, outros para trabalhar, se informar ou conversar com um amigo. A maioria das pessoas usa a internet para fazer um pouco de cada coisa. Mas afinal de contas, como a internet consegue fazer tudo isso? Internet é um conjunto de redes que se comunicam entre si. A palavra rede serve para designar um monte de coisa. Existe a rede do gol, a rede para pescar, a rede para tirar um cochilo domingo à tarde. A palavra rede serve para descrever um emaranhado de coisas que se ligam umas às outras. Pode ser um emaranhado de fios, de estradas ou mesmo de computadores. Uma rede de computadores é formada por dois ou mais computadores conectados entre si. Computadores ligados em rede podem se comunicar, compartilhar textos, um programa ou mesmo uma impressora. Existem redes locais conhecidas como LANs. Elas servem para ligar computadores próximos. A família da Marina, por exemplo, são seis pessoas, dois cachorros, um papagaio falante. A família tem três computadores e uma impressora. Os computadores estão em rede. E assim como os CDs ficam na estante da sala para todo mundo poder usar, os arquivos musicais da família também ficam em uma pasta compartilhada. Todo mundo tem acesso à lista, não importa de qual computador. Marina e a família também podem compartilhar textos, fotos, vídeos e podem usar a rede local para trabalhar juntos. A ideia de uma rede que pudesse conectar um computador a outro surgiu na década de 50. Naquela época, os computadores só conseguiam fazer uma tarefa por vez. Eles eram enormes, caros e ficavam guardados em salas separadas. Os programadores não podiam trabalhar diretamente no computador. Eles tinham que trabalhar manualmente. No final da década de 50, começaram as experiências para permitir que programadores pudessem trabalhar ao mesmo tempo no mesmo computador. Ainda não era a internet. Mas aquela pequena rede local introduziu um dos conceitos básicos de toda a rede. A capacidade de compartilhar um computador com vários usuários. Mas eu diria que a história da internet começa mesmo em 1957, quando a União Soviética colocou no espaço o primeiro satélite artificial. O Sputnik. Naquela época, o mundo estava dividido em dois grandes blocos. Os americanos de um lado e os soviéticos de outro. Eram os tempos da Guerra Fria. E um ataque pelo ar era uma ameaça constante. Mas o que toda esta história de guerra tem a ver com a internet? Tudo. Por causa do Sputnik, os americanos criaram a ARPA, Agência de Projetos Avançados de Defesa. O objetivo era superar os soviéticos no quesito tecnologia. Uma das tarefas da agência era criar uma rede com vários computadores que pudessem trocar informações através de conexões independentes. Com isso, o governo americano queria evitar o risco de perder informações, caso parte da rede ficasse nativa. A internet é formada por milhares de computadores ligados entre si. Para que eles se comuniquem, precisam ter uma conexão. Para ter uma conexão, precisam de um provedor de acesso. Provedores são empresas que garantem o acesso de um computador à internet. Conexão entre um computador e o resto da rede pode ser feita por linha de telefone, ondas de rádio, cabos, entre outros. A internet não tem dono, nem governo. Também não existe um computador central. Assim como uma pessoa pode usar caminhos diferentes para ir de um lugar para outro, a informação pode chegar ao destino através de caminhos diferentes. No caso de um cruzamento, uma pessoa pode usar as placas para se orientar e escolher o caminho mais rápido. No caso da internet, esse papel cabe ao roteador. Roteadores são uma espécie de computador especializado em realizar a comunicação entre as várias redes que compõem a internet. Ele analisa cada pacote de informação e decide o melhor caminho até o destino. Pacote? Afinal, nós estamos falando de computador ou de uma fábrica de biscoito? A informação viaja na rede em forma de pacotes. Quando uma pessoa manda um e-mail para outra, o roteador divide este arquivo em pacotes. Cada pacote tem uma parte da mensagem. O roteador pode definir um trajeto diferente para cada uma destas partes. O computador do destino reúne todos os pacotes e reconstitui a mensagem original. Esses pacotes não têm biscoitos, papel higiênico ou jornais. Apenas códigos matemáticos. O ser humano precisa de um tradutor que consiga transformar esses pacotes cheios de códigos em fotos, vídeos, e-mails. É para isso que existe o navegador. O navegador é um software que permite ao ser humano conseguir informações na internet. A criação do navegador mudou a história da internet. Em 1970, a palavra internet não existia. A primeira rede se chamava ARPANET. E no início, reunia apenas quatro universidades americanas. Tudo tinha que ser feito na base de comandos. Acreditem ou não, esta rede criou as bases do que hoje a gente conhece como internet. O nome internet só começou a ser usado em meados da década de 80 para designar esse conjunto de redes ligadas entre si. Mas navegar na internet nesta época ainda era difícil e trabalhoso. Foi aí que um engenheiro britânico teve a ideia genial de organizar essa informação de forma que todo mundo pudesse entender, achar e usar facilmente. Foi assim que surgiu a World Wide Web, mais conhecida como Web. Web, em inglês, significa teia. No contexto da internet, pode ser traduzido como rede. Assim como os fios de uma rede se ligam uns aos outros através de nós, as páginas se ligam umas às outras através de links. Link é um ponto de conexão entre uma página e outra. Toda vez que uma pessoa clica em um link, uma nova informação aparece na tela. O link pode ser uma palavra destacada em uma cor diferente. Pode ser desenho, uma foto ou qualquer outro elemento de uma página web. Usar os links é como pular de um lugar para o outro num piscar de olhos. A Web é uma rede infinita de sites e mais sites de todos os tipos e sobre todos os assuntos imagináveis e inimagináveis. Deve ser por isso que eles escolheram o verbo navegar para descrever a ação de percorrer este oceano de informações. Apesar disso, navegar na Web é uma tarefa bem simples, graças ao navegador. O primeiro navegador da história é obra de Tim Berners-Lee, o mesmo que inventou a Web. Em 1993, Mark Andresen, um jovem americano de apenas 22 anos, criou um novo navegador mais simples e atrativo, o Mosaic. Hoje, o Mosaic parece uma coisa bem básica. Mas na época, ele apresentou um grande salto. Com o Mosaic, o nome de usuários cresceu rapidamente, o que impulsionou também um aumento no número de sites. Hoje, existem vários tipos de navegadores. Na essência, eles funcionam da mesma forma. Eu digito o endereço e o navegador acha o site na internet. Mas o que acontece entre o momento que eu teclo Enter e o momento em que a página aparece na tela? E o maior mistério de todos? Onde ficam guardadas todas estas páginas? Todos os dias, milhares de pessoas no mundo usam um computador para se conectar à internet. Ao estabelecer uma conexão, uma pessoa passa a fazer parte de uma rede. Esta rede está ligada a outras redes, que estão ligadas a outras redes, que estão ligadas a outras redes. Bem, você entendeu, né? Cada máquina conectada na internet tem um endereço único, o IP. O endereço IP típico se parece com isto. Assim como o endereço serve para localizar uma casa em um bairro ou cidade, o IP serve para localizar um computador em uma rede. Alguns destes computadores são conhecidos como servidores. Assim como as imobiliárias costumam alugar apartamentos para abrigar pessoas, um servidor costuma alugar espaço para hospedar sites. Não existe apenas um servidor, mas vários distribuídos pelo mundo todo. A pessoa por trás deste computador digita o nome de uma página. O navegador descobre onde a página está hospedada. Ele envia uma mensagem para o servidor, solicitando a tal página. O servidor recebe a mensagem, localiza a página e envia de volta para o navegador. O navegador recebe a página, lê os códigos e transforma comandos como estes em imagens, textos, vídeos, desenhos. Tudo isso em questões de segundos. E느�ön amea bugar. E mensagem é impossível. E mensagem que você chama, e olha o 그렇죠. E mensagem é impossível. E mensagem que vocêifique e那麼 difícil. E mensagem que você re leukaria. E mensagem que você reik ESPS. Legenda Adriana Zanotto